Você precisa experimentar os bolos que ela faz, Eliabe. São uma delícia. É pão, mãe. Ah, é pão, bolo. Tudo que ela faz é uma delícia. Ela puxou a mãe. E ó, a Liora me conquistou pelo estômago, Eliabe. Esse é o segredo. Eliabe, eu preciso falar com você. A Biron da Bishmeia também. Fica à vontade. Vai, daqui a pouco eu volto. Acho que dessa vez vai, acho. Tomara que sim, Liora. A gente precisou vir para uma caverna para casar essa menina. Que horror, pai. Você vai casar. Vai casar. Vem cá. Você não vai dormir, não? Viajou a noite toda. Não antes de resolver uma questão com vocês. Eu quero falar sobre o pai. Eu disse para o rei que deixaria os meus irmãos com ele. Para dar apoio ao exército moabita. Você ficou louco. De jeito nenhum. Moab não está em perigo. Saúl não sabe que o pai e a Aviva estão lá. Os olhos de Saúl estão em você, Davi. Ele quer a sua cabeça numa bandeja para mostrar para todo mundo que ele é o rei. Eu já errei muito com você, meu irmão. Eu não vou te abandonar na hora que você mais precisa da minha ajuda. Eu aprecio muito o seu cuidado, Eliabe. Mas eu precisava dar uma garantia ao rei. E eu não tenho nada mais precioso do que vocês. Eu não vou. Eliabe. Esse aí passou na fila da Marrentice umas dez vezes. Sempre foi assim, desde criança. Davi, posso pelo menos me casar com a Shaya antes de ir para Moab? Ah, se eu soubesse que era assim, eu tinha olhado para os lados e escolhido uma para mim também. O problema é que quem vai querer você com essa feiura? Ah, Shabeia! Então, posso. Mas é claro que sim, meu irmão.